Me seduziu Nem chocolate, nem um filme de emo Foram capaz de superar aquele olhar E um beijo bom que nem sequer proveia Me seduziu Eu não sabia que você era capaz Sutilmente me seduzir Eu tão esperto e tão sagaz Você é assim, tão inocente Me prendeu no teu olhar Num beijo teu que nem rolou Nem chocolate, nem um filme de emo Foram capaz de superar aquele olhar E um beijo bom que nem sequer proveia Não, não, não Não, não Não, não Galera, muito obrigado por assistir até aqui Espero muito que você tenha gostado Se gostou sabe como é que é Se inscreve no canal aqui É, se inscreve aqui E deixa o seu like aqui Que é um dedinho assim que ajuda a gente pra caramba Se você ainda não é inscrito Se inscreve Se você já é inscrito clica no sininho Pra receber as notificações antes de todo mundo E pra semana que vem Você pode escolher entre Singular da Ana Vitória Ou Dia Branco Do Geraldo Azevedo E aí Diz aí nos comentários o que você quer Diz também nas minhas redes sociais Diz onde quiser Liga pra mim Sei lá Sinal de fumaça Bate com o tambor No mais Faz uma maratona de Sócrates hoje Diz hoje Coelho Doаны Coelho Meus Todos �